Esse é o exército, porra, não acha em meu flow Yeah, 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 yeah Esse é o exército Balançando, 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 balançando Agora junto e misturado com a propressão Vamos junto do rosa Daquele jeito E sabado com as amiga na praia de Jaguar Chama as prima, colega, também chama as irmã E hoje vai rolar, eu tô embrasadão E na beira da praia, liguei o paredão Aumentei o volume, mandei um badidão E só pra dar o clima, as meninas foram no chão Bota a mão, bota a mão, no joelho e vai no chão Vai, pô A pintar promoção, chamando o chão Bota a mão, bota a mão, no joelho e vai no chão Bota a mão, bota a mão, no joelho e vai no chão Bota a mão, bota a mão, bota a mão, no joelho e vai no chão Bota a mão, bota a mão, bota a mão, bota a mão Abba a mão, bota a mão, sacaina, o cíquito levou Dodo Pre register Isso é o pé, das cadernas Aqui é repertório novo pra tocar num maridão Pega o controlo e aumenta a sua porra aí Dodo Preоль DJ Massini gravando tudo ao vivo